É sempre aquela velha máxima de quem você é e onde você quer chegar, beleza? Com 105kg é possível você completar uma meia maratona? É, perfeitamente possível, sem problema nenhum, sem você ter que se preocupar em emagrecer. Você fortalecendo seu corpo, treinando bem sua técnica, você pode não promover um estresse que vai te gerar a lesão. Agora, quanto mais pesado for seu corpo, maior vai ser o impacto gerado com a atividade física. Mais difícil vai ser para você se deslocar. Você vai ter que gastar mais energia para transportar esses 105kg. Se você tem um objetivo de fazer um tempo bom, ser veloz nessa prova, é interessante que você emagreça, que você perca peso. Quanto mais leve você tiver, mais fácil vai ser para transportar essa massa, beleza? Entendido isso, então? Dentro do seu treinamento, você pode focar um pouquinho mais no emagrecimento, talvez conciliando melhor a sua dieta, a sua alimentação, tornando ela um pouco mais restritiva, tudo mais, trabalhando um pouco mais a diminuição disso, para que você não trabalhe tanto ganho de velocidade, de potência, mas que você consiga fazer um trabalho conciliando justamente essa restrição alimentar, que justamente como um nutricionista, você vai encontrar essas respostas, tá bom? De como ajustar a sua dieta ao seu treino. Porém, se você deve emagrecer ou não, depende do seu objetivo. Eu sempre acho que é melhor a gente levar uma vida leve. Quanto menos peso a gente carregar, melhor é. Resumindo, se você quer ser mais rápido, é ideal que você emagreça, que você tenha um treino voltado para o emagrecimento, para você correr mais rápido, porque carregar menos peso. Mas caso você queira manter esse peso e simplesmente completar a prova, beleza? Foque no fortalecimento na sua técnica, ok?